O Corpo Velho A primeira que pra mim fiz a zoinho Foi seu rabudo na conquista de um cambicho E não costumo voltar pro rancho sozinho Foi seu rabudo na conquista de um cambicho E não costumo voltar pro rancho sozinho Deleque, dele, delega e pequetoria Que me atracou nas gurias pra dançar de pé troncado E se a guria fiz a zoinho pra mim Deleiro, fico assim ligeiramente apaixonado Ligeiramente Apaixonado dele Eu fico assim ligeiramente apaixonado Ligeiramente Apaixonado de verão Eu fico assim ligeiramente apaixonado Se quedamos como diz o Cassiano Como la mosca é la miel Sendo o galvério o mundo vira e não me aperta Sou bem gatinho que nem porco nas batatas Vou conversando e me enrolando nas cobertas Pra fazer a obra já vamos gravando estaca Sai do zoinho vai correndo o corpo todo Esse retoço que começa nas barraca Enlambuzado de carinho nesse lodo Se apaga a luz vai terminando um chaca-chaca Enlambuzado de carinho nesse lodo Se apaga a luz vai terminando um chaca-chaca Deleque, dele, delega e pequetoria Que me atracou nas gurias pra dançar de pé troncado E se a guria fizer o zoinho pra mim De vereiro eu fico assim ligeiramente apaixonado Ligeiramente Apaixonado de vereiro eu fico assim ligeiramente apaixonado Ligeiramente Apaixonado de vereiro eu fico assim ligeiramente apaixonado E de noite tu sabe que todos os gatos são fardos E morre gente grande na peleia Deleque, dele, deleguei, tem que turia Que me atreco nas gurias pra dançar de pé trocado E se a guria fizer a joia pra mim De ver, eu fico assim ligeiramente apaixonado Ligeiramente apaixonado De ver, eu fico assim ligeiramente apaixonado Ligeiramente apaixonado De ver, eu fico assim ligeiramente apaixonado Ligeiramente apaixonado Acorda louco Mas creia, é brabo, hein? Ligeiramente apaixonado Chega a derreter o coração logo, velho Ligeiramente apaixonado Perdi o endereço de casa, rapaz Ligeiramente apaixonado